O assunto de hoje é servindo a Deus no uniforme de Satanás. O que foi que eu disse? Servindo a Deus no uniforme de Satanás. Durante a guerra, uma das regras que se tem é não utilizar o uniforme do inimigo. Se você fizer isso, a consequência imediata é a morte. Se a África do Sul está guerreando contra a Coreia do Norte, um soldado da África do Sul não pode usar o uniforme norte-coreano e, assim, enganar os norte-coreanos. Se ele fizer isso e for pego, ele é morto imediatamente. Você tem que lutar no seu uniforme. E o assunto de hoje é servindo a Deus no uniforme de Satanás. Mas antes de começarmos a mensagem, eu gostaria de pedir que vocês desligassem esses aparelhos aqui. Porque se você deixá-lo apenas para vibrar, a curiosidade natural humana vai te forçar a ver quem está ligando. E se você fizer isso, a pessoa ao lado fará a mesma coisa. Então, haverá um efeito em cascata de distração. Então, se você puder, por favor, desligue-o. Evite usar esse aparelho. Favor número dois. Enquanto eu estiver falando, ore por mim, dizendo, Senhor, coloque as tuas palavras na boca dele. As minhas palavras não podem salvá-lo, não importa o quão eloquente eu pareça. Apenas as palavras de Deus podem mudar a sua vida. A palavra de Deus trará de volta aquele membro de sua família que abandonou a Cristo. A palavra de Deus lidará com aquele seu chefe que tem atitudes satânicas em relação a você. A palavra de Deus é milagrosa. Mas as minhas não são. Jeremias, capítulo 1, verso 9. Então o Senhor estendeu a sua mão e tocou a minha boca. E o Senhor disse a mim, Eis que coloco as minhas palavras em sua boca. E assim como vive Deus, eu quero apenas falar as palavras de Deus. Favor número três. Pense. Isaías 1, 18. Vinde e arrazoemos, disse o Senhor. Vamos orar. Querido Deus, é sexta-feira à noite. Já estamos entrando num tempo sagrado. O sol já se pôs e o sábado começou. Somos gratos por esse dia santo. Te agradecemos por Cristo. Te agradecemos pelo Espírito Santo em nossas vidas. Te agradecemos, querido Deus, pela proteção de seus anjos. E conforme nos prostramos diante de ti, perdoa os nossos pecados, por favor. Nós sentimos muito, Senhor, sinceramente. Com o seu perdão, Pai, dá-nos poder para resistir e termos ódio contra o pecado, porque evitamos aquilo que odiamos. Eu te peço, ó Pai, que possua a minha mente 100%. Não oferecerei objeção. Diga-me o que dizer, quando dizer e como dizer. Dá-me a audácia de expressão, mas a humildade de coração. Querido Pai, abençoe as visitas. Elas poderiam estar em qualquer outro lugar, mas escolheram estar aqui para ouvir as palavras da vida. Muitos também nos assistem pela internet. Abençoa-os todos, querido Pai, aonde estiverem. Toque os doentes, querido Deus. Tenha misericórdia, Senhor. Abençoe esse país. Abençoe os líderes deste país, Senhor Deus. Por favor, lembre-os de que é o Altíssimo que governa os reinos dos homens. Pai, seja lá onde as pessoas estiverem ouvindo, ilumine-as pela verdade. Eu me humilho diante de Ti, Senhor. Utiliza-me apenas para Tua glória. Em nome de Jesus, estendemos essa oração. Amém e amém. Mateus 28, lendo a partir do verso 18. É a grande comissão do Evangelho. O título de hoje, Servindo a Deus no Uniforme de Satanás. Mateus 28, verso 18. Pois não, irmão? Ah, sim, o gerador chegará às oito. Então, se necessário, irmos adiante. Teremos a ajuda de um gerador. Mas eu vou tentar terminar antes das oito, ok? Mas qual livro vamos ler agora? Qual capítulo? Qual verso? E Jesus veio e disse a eles, dizendo, Todo o poder é-me dado, no céu e na terra. Portanto, vão e ensinem todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do... Sim, continue lendo. Sim, ensinando-os a observarem todas as coisas que eu vos ordenei. E estarei sempre convosco, até o fim do mundo. Vamos ler novamente aquela passagem, dos versos 18 a 20. Mas agora, prestando bastante atenção. Quando lemos a Bíblia, desligue todo o resto de sua mente. Expulse a distração. Eu me refiro a pensamentos de outras coisas. Vamos lá. Quando Jesus veio, disse a eles, dizendo, Todo o poder foi-me dado. Aonde? No céu e na terra. Ou seja, em todo lugar. Não há um lugar onde o poder não tenha sido dado a Jesus. E foi todo o poder dado a ele. Portanto, vão. Em outras palavras, Porque eu tenho todo o poder. E sou eu que os envio. E o meu poder irá com vocês. Portanto, vão. Quando o embaixador vai a um país, por exemplo, se o embaixador da África do Sul vai aos Estados Unidos, ele tem o apoio do governo sul-africano. Se um embaixador americano vai à África do Sul, ele tem o poder do governo americano. E esse embaixador pode dizer apenas o que está consistente com a política do seu país. Se ele diz algo contrário, ele é removido. Todo o poder foi-me dado. No céu e na terra. Portanto, vão. A quem Jesus está falando? O que vocês acham? Aos doze discípulos? Ou melhor, onze. Você sabe por quê? Mas não apenas aos onze, mas também a nós. Portanto, vão e ensinem a todas as nações. Todas as nações. Não sejam ensinados pelas nações. Não, não. Não permita que elas os ensinem. Vocês ensinem a elas. Porque vocês são a luz do mundo. Ou seja, o mundo não tem luz. Vocês estão quietos. Estão compreendendo? Portanto, vão a todas as nações e as ensinem e as batizem. Não elas batizarem vocês por meio das águas da imoralidade. Vocês as ensinem a observar. Não deixe que as nações os ensinem como se vestir. Não aprenda com elas como comer. Ou como namorar. Vocês ensinem as nações. A observar tudo aquilo que eu vos ordenei. E o que foi que Cristo nos ordenou? A Bíblia toda. Isso é muito sério. Mas o triste é que, frequentemente, é o mundo que ensina a igreja. E as lições do mundo podem ser vistas aqui na igreja. E o mundo está ensinando a nossa igreja tão bem que a igreja começa a servir a Deus no uniforme de Satanás. Ensine-as a observar. Me dê uma outra palavra para observar. Vamos lá. Obedecer. Obedecer tudo aquilo que eu vos ordenei. E eu estarei contigo sempre, até o fim do mundo. O que eu quero dizer, meus irmãos em Cristo, é que a igreja possui a missão de converter o mundo, se possível, e não permitir o mundo converter a igreja. Ouçam essas palavras. Grande Conflito, página 509, parágrafo 1. O que eu disse? Grande Conflito, página 509, parágrafo 1. Conformidade aos costumes mundanos. Isso converte a igreja ao mundo. E nunca converte o mundo à igreja. Então, quando decidimos nos vestir como mundo, não estamos ganhando-o para Cristo. Tudo o que acabamos produzindo é uma igreja que pratica o mundanismo vegetariano. Qual é o nosso tema? Vamos lá. Preparem-se para encontrar a Deus. Quer saber o que Deus disse sobre você? Vá, João 17. Nosso tema da noite? Servindo a Deus no uniforme de Satanás. João 17. Preparem-se para encontrarem-se com o Senhor. João 17. Ouçam a Jesus. Este é Cristo orando ao Pai. Enquanto os onze discípulos o ouviam, eles o escutavam orar. E Jesus ora sabendo que os discípulos estavam escutando. Ele estava orando por eles. Ele estava naquele momento se conectando com o Pai. João 17, verso 14. Eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou. Por quê? Porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Jesus estava no mundo? Sim ou não? Ele não foi jantar com pecadores? Ele era um deles? Não. Se você entra num lago para nadar, você é um peixe? Mas você não está na água? Sim. E Jesus disse, Eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou. Por quê? Porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. O critério da nossa distância do mundo é a distância espiritual de Cristo do mundo. Verso 15. Leia comigo. Eu não peço que os tire do mundo, mas que tu os guarde do quê? Leiam para mim? Do mal. Deus não precisa que você deixe sua cidade para mudar-se para o Vaticano. Ele quer preservá-lo do mal aonde você mora. Seja Rivonia, ou Little Falls, North Riding, e outras cidades. Ou seja lá onde você more. Jesus disse, Eu não peço para que os tire do mundo, mas que tu os guarde do mal. 16. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Meus amigos me ouçam, a missão da igreja é fazer tudo o que ela pode para converter o mundo para a igreja, e não a igreja para o mundo. Nós temos uma forma ineficaz de evangelismo. E quando eu digo nós, estou generalizando. A gente quer ser como o mundo para que este se identifique conosco. Achando que assim, vamos ganhá-los para Cristo. Bem, você pode ganhar a pessoa para este prédio, mas você não vai ganhar a pessoa para Cristo com métodos mundanos. Você pode ganhar a pessoa para uma denominação, mas você não terá ganho aquela pessoa para Cristo, porque uma pessoa ganha para Cristo é uma pessoa que abandonou o mundo. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Romanos 12, leia a partir do verso 1. Nosso assunto, servindo a Deus no uniforme de Satanás. Romanos 12, nós vamos ler do verso 1. Enquanto vocês procuram, eu vou orar novamente. Querido Pai, continue comigo, querido Deus. Eu apelo a ti, em nome de Jesus. Amém. Romanos 12, lendo a partir do verso 1. Quando tiver encontrado, digam amém. Eu vos exorto, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Pausa. Me dê outra palavra para exortar. Eu suplico. Mais uma. Eu insisto. Outra. Eu apelo a vocês. Correto? Agora, quem está apelando por meio de Paulo? É o Santo Espírito. Porque toda a Escritura é dada pela inspiração de Deus. Então, aqui é o Espírito Santo falando por meio de Paulo. Eu suplico a vocês, irmãos. É como uma mãe dizendo à sua filha, não se case com aquele homem. Ele é um traficante. Ela suplica a sua filha. Ela implora a sua filha. Ela insiste com ela, não se case com ele. Porque, por meio de sua experiência, a mãe pode ver o desastre para o qual a sua filha caminha. Portanto, ela suplica a sua filha, não case com ele. Ou o pai que suplica ao filho, não se case com aquela mulher. Portanto, eu suplico a vocês, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem os seus corpos como sacrifício vivo, santo, aceitável a Deus, a Deus. Para serem aceitos por Deus, devem se separar do mundo. Vamos continuar. Eu já perdi a conta de quantas pessoas já vieram a mim perguntando qual é a vontade de Deus para elas. Qual é a vontade de Deus nas coisas mais simples? E por quê? Porque a nossa mente é incapaz de compreender a vontade de Deus. Isto porque a nossa mente está mundanizada. Eu suplico a vocês, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem os seus corpos como sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus. Não se conformem com esse mundo, mas sejam transformados. Jesus orou ao Pai. Eu não peço para que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eu vou repetir para vocês. A conformidade com os costumes mundanos convertem a igreja ao mundo. Mas nunca, nunca converte o mundo à igreja. Se nos vestimos como mundo, se comemos como mundo, se cantamos como mundo, estamos fazendo a agenda do mundo, não do evangelho. Como eu já disse aqui, Jesus jantava com os pecadores, porque, afinal, veio para salvá-los? Ouça estas palavras. Conselhos para a igreja. Página 312, parágrafo 3. O que eu acabei de dizer? A sociedade dos descrentes não nos prejudicará se nos misturarmos a ela com o propósito de conectá-la a Deus e formos fortes o suficiente espiritualmente para resistir à influência dela. Tem gente que me diz, aquele filme não me afeta. Ou, a balada não me afeta. Ora, isso é idiotice bem-intencionada. Tudo que você vê te afeta. Por que entra na sua mente? Tudo que você ouve te afeta. Por que entra na mente? Afeta suas escolhas. A sociedade dos descrentes não nos prejudicará se nos misturarmos a ela com o propósito de conectá-la a Deus. Propósito evangelístico, pois seremos fortes o suficiente espiritualmente para resistir à influência dela. Se você não tomar cuidado com seus amigos não convertidos, quando menos se espera, vão dobrar você. Você pode até achar que não, mas uma exposição constante aos padrões deles vai dobrar você. Porque nascemos com a natureza que prefere o mundo. É mais fácil pendermos para o mundo do que para o espiritual. Porque nascemos com a tendência de mover-nos para o mundano. É igual as tartaruguinhas quando nascem na praia, vão naturalmente para o oceano. É por isso que temos que tomar cuidado com esse tipo de situação. Segundo Coríntios 6, lendo a partir do verso 14. Falta 20 para os 8. Já conseguiram achar? Qual é o assunto de hoje? Servindo a Deus no uniforme de Satanás. Antes de irmos para 2 Coríntios 6, vamos para 2 Timóteo 4, versos 9 e 10. Servir a Deus no uniforme de Satanás não é servir a Deus. Não é. Porque o uniforme de Deus é a justiça de Cristo. Acharam? 2 Timóteo 4, 9. Seja diligente para vir em breve a mim. Paulo está dizendo a Timóteo, venha o mais rápido que puder. E por quê? Porque Demas? Porque Demas me abandonou. E por quê? Porque ele amou este mundo presente. O mundo tirou Demas de Paulo. O mundo tirou Demas do Evangelho. E o melhor pregador depois de Jesus foi Paulo. E Demas foi arrastado pelo mundo. Arrastado. Demas acabou amando este mundo. E conforme focamos no fato de Demas ter amado este mundo, vamos descobrir o que Jesus veio fazer em Gálatas 1, lendo a partir do verso 1. Lembre que o nosso tema é servindo a Deus no uniforme de Satanás. Gálatas 1, verso 1. E eu estou lendo da King James Version. E se eu estiver indo muito rápido, por favor, me avisem. Eu sei que vocês educadamente não farão isso. Mas ainda temos hoje e amanhã. Então, vocês ainda têm a chance de dizer pregador. Por favor, vai mais devagar. Muito bem. Que livro? Qual livro eu pedi? Gálatas. Querido Pai, conforme continuamos, por favor, me instrua. Em nome de Jesus. Amém. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galáxia, graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Para nos livrar do quê? Livrar do quê? Deste o quê? Vamos lá? Isso mesmo. Agora, Jesus veio para nos livrar desse mundo, não das montanhas ou dos rios, mas do estilo de vida desse mundo. Demas foi arrastado para isso. Ele deixou Paulo. E você, meu irmão, pode deixar Deus sem sair da igreja. Eu acho que vocês não entenderam, não é? Você pode deixar Deus sem sair do prédio da igreja. Não é? Você pode abandonar a Deus e seu nome continuar na igreja. Demas me abandonou. Jesus veio para nos livrar daquilo que atraiu Demas. Existe uma lei que diz que para cada ação há uma reação igual e oposta. Vocês já ouviram isso? Claro que sim. Quando você é atraído para o mundo, seu amor pelas coisas espirituais diminui. a ação é amar o mundo. A reação é a perda do amor pelas coisas espirituais. Qual é a reação para a ação do pecado? É a morte absoluta. O amor pelo mundo cria um desgosto pelas coisas espirituais. E você não pode quebrar essa lei. É uma lei espiritual. Se você gosta de assistir seriados na televisão, a reação disso é perder o interesse por isso. faz sentido? Estou sendo muito duro, não é? Vocês querem que eu pregue um sermão açucarado? Ou esse está bom? Vocês querem ser salvos? Eu quero ser salvo com vocês. Quando chegarmos ao céu, vamos morar no mesmo bairro. Podemos chamá-lo de a nova Sunny Hill. Mas, irmão, será que você está servindo Deus no uniforme de Satanás? Não levante sua mão. Existem pregadores que servem a Deus, mas que vestem uniforme de Satanás. Certa vez, enquanto eu assistia a um evangelista na televisão, eu orei, Senhor, silencie esse homem. Não mate, mas silencie-o. Porque aquele homem estava servindo Satanás no uniforme de pregador. Por favor, Senhor, silencie-o. Eu fiz essa oração. Tito, capítulo 2. E, aliás, Tito era um jovem assim como Timóteo. Meus jovens, A juventude não é razão para desperdiçar os seus dias em frivolidades. Tito e Timóteo são exemplos de jovens sérios. Você não tem que desperdiçar a sua juventude em videogames. Que livro eu falei? Tito, capítulo 2. Leiam do verso 11. Pois a graça de Deus que traz salvação manifestou-se a todos os homens, ensinando o quê? Ensinando a negar o quê? As o quê? As paixões mundanas vivam sobriamente, justamente e piedosamente neste mundo. Ou seja, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Leiam novamente, ensinando-nos a negar... Negar o quê? Exatamente. E para vivermos sobriamente, temos que negar esse mundo. Pai, em nome de Jesus, eu rejeito a moda desse mundo. Eu rejeito a alimentação desse mundo. Eu rejeito a imoralidade deste mundo. Eu rejeito a extravagância desse mundo. Em nome de Jesus, eu rejeito este mundo. E qual é a reação disso? Eu abraço o estilo de vida do céu. Devemos viver de maneira sóbria, justa, piedosa, neste mundo. Você ter nascido em uma cidade má não lhe dá desculpa para viver de maneira má. Seja lá qual for a cidade, o ambiente não é o seu Deus. Existe um poder acima do ambiente que é o poder de Jesus Cristo. Cristo nasceu em lugar paupérrimo. Ele cresceu num ambiente ruim. Ainda assim, ele viveu de maneira correta. Lembre-se, o tema de hoje é Servindo a Deus no Uniforme de Satanás. Meus irmãos e irmãs, você e eu temos uma escolha a fazer. Abra em 2 Timóteo capítulo 2. Agora faltam 10 minutos. São 8 horas. Que livro eu pedi? Qual capítulo? Qual verso? 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos porque produzirão maior impiedade. Ele disse evitar os falatórios profanos porque produzirão impiedade. evitar é uma palavra ativa. A palavra do mundo rói como gangrena. O que é uma gangrena? Seja lá o que for, ela corrói. Ela corrói. Corrói. Esse mundo é uma grande gangrena. Este mundo é uma grande ferrugem moral que vai crescendo e crescendo comendo tudo ao seu redor até corroer a sua espiritualidade. Entre eles estão Imeneu e Fileto que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, pervertendo assim a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável. O Senhor conhece quem lhe pertence. Afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. afaste-se da iniquidade. Isso é uma ação. Afaste-se. Evite. Agora, em uma grande casa, não apenas vasos de ouro e prata, mas também de madeira e de terra. Alguns para honra e outros para desonra. Em outras palavras, dentro de uma sociedade, há pessoas de ouro e prata e aqueles de madeira e pedra. Ouro e prata, superiores. Madeira e pedra, inferiores. se um homem se afastar destes, dos inferiores, ele será, então, um vaso de honra, santificado, pronto para o uso de seu mestre, preparado para toda boa obra. Irmãos, devemos nos afastar dos inferiores. Eu não estou dizendo que devemos agir de maneira soberba, mas apenas que devemos evitar as coisas que nos contaminam espiritualmente. Se um homem se afasta destas coisas, leiam para mim o verso 22. O que diz lá? Meus queridos jovens, leiam o que diz aquele verso. Fujam do quê? Das paixões da mocidade. Isto é uma ação. E qual é a reação? Sigam a justiça, a fé, a piedade e a paz. Termine o verso para mim com aqueles que com o coração puro invocam o Senhor. É a isso que devemos nos associar. Muitos já foram parar na cadeia por causa de suas companhias. Muitos foram parar no cemitério por causa de suas companhias, de pessoas que as influenciavam. Há algo na natureza humana que gosta de ser influenciada. Influenciada de querer fazer igual. Temos amigos que exercem esse poder em nós. Eles nos influenciam e nos conduzem para o mal. Mas o nosso dever é buscar aqueles que clamam ao Senhor de coração puro. Fujam das paixões da mocidade. O que você deve fazer? Fugir. Se um amigo lhe diz vamos fumar, o que você faz? Fuja. Não na direção do cigarro. Compreenderam? Fujam do cigarro. e não olhe para trás como a esposa de Ló. Vamos fazer o mal. Fuja. Fuja das paixões da mocidade e busque a justiça, a fé, a piedade, a paz. Busque os frutos do Espírito. O que Jesus disse se aplica a você e a mim? Bem-aventurados os que têm fome, que têm sede do quê? Do quê, irmãos? Justiça. E por quê? Porque serão saciados. Você já viu uma pessoa com sede beber água? Uma pessoa com sede não bebe água, ela a engole. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede por justiça. E qual é a garantia? Eles serão saciados. Se você e eu não estamos cheios de justiça, não é culpa de Deus, mas é porque você e eu não estamos sedentos. E talvez não estamos sedentos porque não apreciamos o valor, o eterno valor da justiça. Servindo a Deus no uniforme de Satanás. Eu suplico a vocês, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem os seus corpos como sacrifício vivo. Agora, Cristo é um sacrifício, mas aprendemos ontem que tipo de sacrifício Cristo representava. Era um sacrifício sem culpa. Vamos de novo. Cristo foi um sacrifício sem mancha e sem culpa. A Bíblia diz que devemos nos apresentar como um sacrifício vivo. Agora, que tipo de sacrifício Deus quer que seja apresentado? Um sacrifício sem mancha. Vá para Efésios 5. Vocês parecem confusos? Efésios 5. Eu espero que nossos amigos na internet ainda estejam conosco. É realmente impressionante o que a tecnologia nos permite fazer hoje em dia. A gente na Arábia Saudita e na China nos ouvindo. Eu estou pregando lá sem um passaporte. Veja só. Qual livro? Qual capítulo? 5. Vamos dar o verso 25. Querido Deus, estamos chegando ao final dessa apresentação. Querido Deus, dá-me as palavras finais de poder. Em nome de Jesus. Amém. Antes de lermos o verso 25, vamos revisar o que vimos até agora. Que tipo de sacrifício foi Jesus? Sem culpa. Sem mancha. E a Bíblia diz que devemos nos apresentar como sacrifício. Agora leia a partir do verso 25 de Efésios 5. Maridos, amem suas esposas assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Leia comigo para que ele possa santificá-la e purificá-la pelo lavar da água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. A igreja deve encontrar-se com seu marido sem mancha e sem culpa. Este sempre foi o desejo de Deus para nós. Façamos o homem como? A nossa imagem. Ora, me diga, quanta mancha existe na imagem de Deus? Então, uma imagem com mancha não é a imagem de Deus. não é? Uma imagem com mancha não é a imagem de Deus? Precisamos ser sem mancha e sem defeito. E a associação com o mundo torna isso impossível. Cuidado com os lobos que vão até vocês em roupas de cordeiro. O mundo tem que tomar cuidado com os cristãos que surgem em roupas mundanas. Você sabia que é injusto para com o mundo um cristão se comportar como um mundo? É um desserviço ao mundo. O mundo precisa ver o que é uma vida à semelhança de Jesus. Compreendem? Quando eu me comporto como o mundo, o mundo não vê nada. Nada. Tudo o que o mundo vê é a reprodução de si mesmo em algo que se chama cristão. Irmãos e irmãs, leiamos Efésios 5 de novo. Eu quero salientar algo a vocês antes de encerrarmos. Efésios 5, verso 25. Maridos, ame cada um a sua mulher assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Leia comigo. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. A palavra, irmãos. Isso aqui remove de você o amor pelo mundo. Eu espero que o grupo de louvor não fique bravo comigo. Mas ainda não achei ninguém na Bíblia que foi salvo pela música. Mas encontrei muitos salvos pela palavra. Deus inventou a música? Sim. Devemos usá-la? Sim. Mas música não é a palavra. Música não é a palavra. Não estou aqui para falar de música, mas para salientar a importância desta palavra. Isso muda as pessoas. Isso retira de você a sua atração pelo mundo. Isso muda você. Isso muda como você veste. Isso muda como você come. Isso muda a maneira como você interage com sua namorada. Entenderam? Eu acho que sim, não é? Isso muda as vidas. Isso é a sua defesa contra o mundo. Estude-a. Compreenda. Obedeça. Eu vou dar a vocês uma citação de um livro. O maior discurso de Cristo. Quando estudadas, as escrituras são um agente primário da transformação do caráter. Quando Deus quer mudar um homem, isto aqui é a ferramenta. Isto aqui é o formão, o martelo, é a serra, é a plana. Hum. Eu amo quando os africanos dizem É verdade, eu gosto muito disso. Certa vez, eu pregava num acampamento e a cada cinco minutos alguém dizia Hey! Hey! Eu realmente gosto. Hey! Parece que o Espírito Santo espeta alguém com a agulha da convicção. Hey! O irmão ali disse Hey! Na América, a gente não tem esse costume. Mas, queridos irmãos e irmãs, esta é a ferramenta de Deus para tornar você numa obra-prima. O que disse Jesus a seus discípulos? Agora, vocês estão purificados pela palavra que eu disse a vocês. Faça essa experiência. É simples. Pegue 15 minutos pela manhã e 15 minutos à noite. Leia uma passagem. Medite. Pense nela. Mastigue-a. Internalize aquela palavra. Se fizer isso por três semanas, você será uma pessoa diferente. Você vai mudar. Eu garanto. 30 minutos por dia. 15 pela manhã. 15 pela noite. Tome a palavra e tire todas as distrações. E leia. Eu sou a videira. E meu pai é o lavrador. O que quer dizer isso? Pense. Pense. Pense nisso. E caso você não entenda, apenas por colocar aquilo na sua mente, ela será transformada. E eu vou explicar o porquê. Vocês estão vendo isso daqui? Imagine que isso aqui pese 100 quilos. E ao tentar levantá-lo, eu não consigo, é muito pesado. Mas se eu continuar a exercer força, meu bíceps vai mudar. Temos algum fisiologista muscular aqui? Alguém que entende de anatomia? se eu continuar a tentar levantar, ainda que não se mova, a aplicação de força irá transformar o meu bíceps. Muitos versos bíblicos funcionam assim. Você não consegue movê-los, mas continue tentando. Hum? Alguém ali disse, Hey! Ha, 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 ha. A sua mente vai mudar. Hum, hum. Porque a sua mente está entrando em contato com o Espírito da Verdade. Servindo a Deus no uniforme de Satanás. Vamos parar com isso. Vamos parar. Se você quer ser uma pessoa mundana, vá para o mundo. Você sabe o que Jesus disse à igreja de Laodiceia? Conheço as suas obras. Sei que não é quente nem frio. Eu queria que fosse quente ou frio. Mas por que não é quente nem frio? Eu vou cuspi-la de minha boca. Ele não cospe o frio. Ele cospe o morno. Não que ele goste do frio, mas é que ele detesta o que finge ser quente. Venha até mim. Seja por mim ou contra mim, mas não seja meio termo. Porque vou cuspi-lo. Se você quer ser um pentecostal, vá à igreja pentecostal. Não transforme essa igreja em uma igreja pentecostal. Porque a igreja pentecostal não está tentando se tornar adventista. Você quer ser católico? Vá para o Vaticano. Você quer se unir a uma igreja que se reúne debaixo de uma árvore? Então vá. Mas não transforme a igreja remanescente de Deus naquela igreja. A Bíblia diz saia dela. Não traga ela para dentro. Quantos de vocês aqui querem dizer Pai, ajuda-me a servi-lo com o uniforme do céu. Se você quiser, levante-se. Eu vou me dirigir a vocês com ousadia essa noite. Eu fiz uma recomendação e eu quero uma resposta. Quantos de vocês vão tentar o que eu sugeri? Quantos minutos de manhã? Quantos minutos da noite? Na palavra de Deus. E desligue todas as distrações. Ore dizendo, Abra os meus olhos. Salmo 119, verso 18. Para que eu contemple as coisas maravilhosas de sua lei. Lembre Deus do que disse Jesus que ele enviaria o Espírito da verdade para guiar você. João 16, verso 13. E quando você ler e pensar e pensar e pensar no que está escrito aqui, você estará falando com Deus. Pai, o que quer dizer isso? 15 minutos de manhã, 15 minutos de noite, 3 semanas e você será uma nova pessoa. Fechem seus olhos. Querido Pai, obrigado pela honra de falar com o Senhor. Obrigado, Pai. Eu tenho certeza que eu não fiz um bom trabalho aqui. Me perdoe, Senhor. Mas eu espero ter dito alguma coisa que mude a vida de alguém. Pai, Jesus disse em João 6, verso 70, Eu não escolhi vocês, 12, mas um de vocês é diabo. Judas estava servindo Cristo usando o uniforme de Satanás. Deus, pode ser que haja alguém aqui hoje ouvindo a minha voz que não seja diferente de Judas. Dentro da igreja, mas agente de Satanás. Pai, toque essa pessoa, toque essa pessoa, porque a influência dessa pessoa está influenciando outros a unirem-se a ela. Eu clamo em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. Exerça o poder convincente do Espírito de Deus e mude a mente desta pessoa. Tire-a do mundo e leve-a para a cruz. Satanás não precisa de mais agentes do lado dele, pai. O Senhor precisa, porque a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. O Senhor precisa de gente ao seu lado. Querido pai, nós oramos agora e te fazemos um pedido bastante ousado. Se há um homem ou mulher me ouvindo que ouviu o que foi dito aqui esta noite, que tenha percebido que está servindo a Deus vestindo o uniforme do diabo, mas que queira dizer chega, então venha. Amém.